Adoeci meu sonho Olha aí mais um sucesso da Fátima Lê Um sonho, um sonho provocante Me deu um beijo doce, me abraçou E veio ao ar agarro, porto alto, louvor Não era de honrar, minha amor Quero ouvir? Se eu guardo em relação a capô Se eu guardo em relação a capô Eu dormi na praça Fazer o quê? Se eu guardo em relação a capô Se eu guardo em relação a capô Me bata, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe, vocês? Se eu guardo em relação a capô O sonho você vem provocante Me deu um beijo doce, me abraçou E veio ao ar agarro, porto alto, louvor Não era um dia eu amo vocês Seu quadro E você vai agora como Eu vou ter na praça E vocês Seu quadro Seja meu amigo Me bata, me prenda Mas não me deixe Se eu guardo aí, eu vou fazer outra coisa Eu dormi na praça, vocês Se eu guardo, seja meu amigo Mas não me deixe ir Se eu guardo aí, eu vou fazer outra coisa